oi meus amores tudo bem boa tarde boa noite bom dia eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo e hoje eu vim com um vídeo muito especial aqui pro canal que é comprinhas pra nossa decoração de natal eu amo natal natal pra mim é a época mais especial mesmo do ano eu amo 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 muito o natal então eu não poderia deixar de compartilhar com vocês as comprinhas desse ano eu já fiz um vídeo de comprinhas do ano passado vou deixar nos cards aqui pra vocês e lá no instagram também tem bastante foto da minha decoração do ano passado mas esse ano eu resolvi fazer uma cor diferente então eu vim compartilhar com vocês as comprinhas desse ano esse ano nós vamos usar o mesmo pinheirinho porque afinal de contas eu paguei bem carinho nele eu tenho que reaproveitar e ainda por mais uns 10 anos então é esse pinheirinho aqui tá ele é uma árvore nevada de um metro e meio então é essa que nós vamos usar e a cor que nós escolhemos esse ano como ano passado nós fizemos uma árvore degradê que eu vou deixar a foto aqui pra vocês da nossa decoração do ano passado então esse ano nós resolvemos fazer uma árvore toda dourada então vou compartilhar com vocês as comprinhas que nós fizemos vem comigo bom gente eu vou começar com essa loja aqui a niase fiquem tranquilas que eu vou deixar o nome das lojas aqui pra vocês os preços das mercadorias também porque eu não vou lembrar de tudo então depois na hora de editar o vídeo eu pego as notas e coloco aqui pra vocês e depois eu vou fazer um post completinho lá no blog tudo certinho com endereço tudo bonitinho pra vocês como vocês merecem então não esqueçam de visitar o blog tá porque o blog ele é um complemento aqui do canal e sempre tem as informações aqui do canal as lojas os preços tudo certinho lá no blog e já aproveitando eu vou pedir pra você deixar o seu joinha aí no vídeo que eu tenho certeza que você gosta desses vídeos de comprinha e também vou pedir pra você se inscrever aqui no canal porque você não perca mais nada porque agora no final do ano eu vou compartilhar vídeo de comprinhas eu vou compartilhar a decoração do natal aqui da casa tour da decoração montagem da árvore então se você gosta desse tipo de vídeo é legal você se inscrever e já ativar também o sininho lá das notificações pra você não perder nenhum vídeo seguir também lá no instagram no cadecora e no arroba vaidade não tem idade porque lá também eu compartilho em tempo real tudo que acontece aqui em casa então chega de blá 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 e vamos às compras primeira comprinha que eu fiz na niase foi esse tapete maravilhoso ó eu vou sumir um pouquinho que eu vou mostrar ele pra vocês ó opa olha gente que tapete mais lindo eu vou colocar ele aqui na entradinha de casa correndo um sério risco dos gatos quererem aprontar mas eu achei muito lindo eu comprei na niase eu vou deixar o precinho aí pra vocês tá na niase também eu comprei duas capinhas de almofada eu queria comprar eu tenho duas almofadas já de natal só que elas são rosa então como a decoração é com dourado então achei que não ia combinar muito então eu comprei duas capas de almofada porque eu achei melhor porque aí eu posso usar uma cor neutra né nos outros anos e também fica mais fácil pra guardar depois no acervo de natal então primeiro foi essa capinha aqui ó ela é bem legal eu achei um precinho super legal tá vendo e atrás ela é toda assim ó de paetezinho douradinha né então mesmo que eu escolha outras cores de decoração pro ano que vem elas vão combinar porque elas são neutras né tinha muitos modelos mas eu optei por esse mais neutro e essa aqui com papai noelzinho tá tinha umas lindas de bonequinho de neve mas elas eram bem específicas assim bem vermelhas então eu achei que não ia combinar muito então eu trouxe esses dois modelinhos aqui pra colocar aqui nas almofadas que eu já tenho já o enchimento então fica mais fácil né bom na niase foi isso agora eu vou pegar aqui duas coisas da Matsumoto que tá meio espalhadinho mas acho que da Matsumoto foi só isso eu comprei esses dois lencinhos aqui de papel natalino eu achei lindo eu paguei super barato foi 1,99 mas ele é bem grandinho então dá pra usar até em mesa aposta como guardanapo achei bem bonitinho e comprei também esse aqui que já é mais um guardanapo natalino mesmo ele é bem grandão ele vem com deixa eu ver vem 20 não não fala quantos vem aqui acredita então mas ele é lindo eu creio que deva vir uns 10 guardanapinhos ou mais parece que vem mais enfim ele é muito bonitinho foi super barato foi 5,90 e valeu a pena porque ele é bem grosso bom da Matsumoto foi isso agora sim ó eu andando aqui perto de casa numa lojinha xinguiling eu achei esse papai noel desculpa o barulho das embalagens tá gente eu não tirei nada da embalagem então esse aqui não tem nem como eu indicar a loja pra vocês porque foi uma lojinha assim aquelas lojinhas xinguiling então nem peguei cheguei pegar cartão nem nada delas mas era uma lojinha aqui perto de casa e eu paguei 20 reais nele eu achei super lindo e ele é totalmente da cor que a gente escolheu pra decoração eu achei ele grande porque depois eu achei dele na 25 na base de 48 59 reais eu achei bem carinho eu vou colocar ele aqui pertinho de mim pra vocês ficarem olhando pra ele aqui e nessa mesma loja ixi tá espalhado eu comprei outras coisas mas eu vou achar que depois eu falo pra vocês tá na 25 eu comprei esse enfeite aqui eu vou abrir pra vocês ó tá vendo ó então é a mesma estampa daquele outro papai noel então ele é assim você pendura ele né e aí vai subindo 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 e a mel tá aqui querendo pegar vamos passar o presentinho do papai noel quer pegar filha vem 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 pegar arteira não puxa não e assim gente tá escrito aqui feliz natal e ele é todo douradinho assim desse aqui eu comprei dois dele e que que eu fiz como eu não estava achando o papai noel dessa cor e os que eu achei assim tava muito caro uma opçãozinha assim só eu comprei dois desses e aí eu destaquei e aí eu transformei em quatro enfeitinhos o outro desse que tá perdido eu já mostro pra vocês então ele vem colado com uma colinha bem molinha aqui que foi super fácil destacar e não danificou o papai noel então esse aqui eu vou pendurar ali na entrada e aí os outros eu destaquei e eu vou pendurar na árvore os papai noel comprei também esses dois pisca-piscas eu nunca sei dizer se é pisca-pisca-pisca-pisca-pisca não sei isso é luzinha tá ele é transparente ele vem 5 metros ó daqueles assim ó de led tá e eu quis com luz amarela pra combinar com o douradinho então comprei os dois e foi 5,90 cada um eu também não lembro a loja porque foi uma loja bem sabe se quando você tá andando na 25 você vê já aproveita o preço então é isso gente então desse aqui foi isso agora vamos aqui ó tem mais uma sacolinha tá que é da mesma loja desse papai noel penduradinho eu comprei são dois enfeitinhos tá vendo ó é o papai noel assim na estrelinha né acho que ficou como se fosse uma estrela cadente sei lá parece um pinheiro deitado né mas sei lá que que é isso acho que é um raio e tem também tem o bonequinho de neve e tem o papai noel deixa eu tirar do saquinho fica mais fácil né pra vocês verem ó tá vendo ó é o papai noel e o bonequinho de neve então desses aqui eu comprei dois do papai noel e dois do bonequinho de neve e foi cinco noventa nessa mesma loja eu achei a guirlanda também eu gosto muito mais de bonequinho de neve eu não sou muito chegada a papai noel e aí eu já tinha uma guirlanda de bonequinho de neve que eu já tinha usado se eu não me engano três anos seguidos e eu queria muito uma guirlanda dourada mas tava difícil achar e tava muito caro as coisas de natal até que esse ano não está tão cara com os anos anteriores mas tem muita coisa cara e eu achei que esse ano também tá muito mais variedade porque o ano passado eu participei da feira de natal e fui seca querendo as coisas novidades e no fim acabei não achando nada de novidade e esse ano as lojas investiram eu achei que tava bem legal então eu achei gente a guirlanda douradinho ó do mesmo tema da minha decoração eu achei ela o máximo e ela foi muito barata gente eu vou deixar aqui a loja pra vocês que eu não lembro depois eu vou pegar o cartãozinho e ela foi vinte e quatro e noventa eu achei assim de graça porque eu já tinha achado uma parecida um pouquinho mais bonita por noventa e nove e noventa então gente é muita diferença dá pra comprar quatro dessa e aí tinha de papai noel e de bonequinhos de neve se você correr lá ainda tem porque tem bastante ainda então foi na loja que eu comprei a maioria desses bonequinhos nessa coleção assim mais douradinha marronzinho que a cor que eu quero pra este ano eu já falei mil vezes né mas é só pra vocês não esquecerem que essa é a cor que eu quero pra este ano vamos lá nessa mesma loja eu comprei essas bolinhas aqui ó comprei oito bolinhas deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor de perto ó ela é marronzinha ela não chega a ser dourada né e ela é como se fosse daquele tecidinho como se fosse de meia sabe meia fina é muito legal eu achei bem diferente e foi quinze reais cada caixinha dessa tem quatro bolinhas por quinze reais comprei também nessa loja aqui deixa eu ver o nome não tem nome aqui na notinha copag é uma loja que fica perto da fifi armarinho são vicente o nome da loja carlos souza nazaré trezentos e vinte e oito foi até a se eu não me engano foi até a loja que eu comprei as luzes os piscapiscas eu comprei essas bolinhas eu achei ela maravilhosa tem tudo a ver com a decoração e assim eu gosto muito de bolinha dourada mas acho que aquele dourado tradicional já tá bem né não sei já tá bem ultrapassadinho então eu quis assim mais amareladinha porque a minha decoração tá misturadinha lembra um pouco de é dourada mas lembra um pouco de amarelo então deixa eu mostrar de perto pra vocês olha como ela é linda gente viram como ela é linda então vieram seis bolinhas e foi nove e noventa essa caixinha aqui de bolinhas tá vamos lá vamos continuar no armarinhos fernando eu comprei pouquinha coisa porque assim tinha muita coisa mas é porque o vermelho mais em destaque lá né então os dourados não tinha muita opção eu comprei esse rolo de fita de estrelinha eu paguei um real e cinquenta nele ele vem com dois metros e setenta pra fazer ou eu vou fazer um lação pra colocar no topo da árvore ou eu vou fazer laços pra colocar nela eu não decidi ainda vou pensar e comprei também essas bolinhas aqui super diferentes ó eu achei elas lindas e cada uma delas cada um triozinho desse foi quatro e cinquenta olha como ela é linda ela não é aquelas bolinhas eu vi muito na Matsumoto bolinha que parece eram lindas mas eram extremamente moles assim de isopor essa não ela é mais durinha e ela é linda ó é um dourado diferente ó aí nessa loja aqui deixa eu ver se eu acho o nome gente eu peço pro pessoal jogar os cartãozinhos dentro da loja as lã armarinhos fica na vinte e cinco de março oito nove sete eu comprei quatro desses enfeitinhos aqui ó lindo né achei bem legal assim pra encaixar na árvore e comprei também quatro borboletinhas dessa eu achei bem delicado e bem bem dourado né e pra finalizar eu achei aqui o que eu tinha comprado também na lojinha do Xing Ling eu comprei quatro papai noelzinho assim ó todos iguais estão assim ó tá vendo ó tá da mesma estampa do mesmo tema né do douradinho ele é bem fofinho achei legal e eu paguei sete reais em cada um eu comprei quatro desse e aí eu achei aqui também esses aqui são aqueles que eu falei pra vocês que eu destaquei então ficou esse aqui do topo aí ficou esse aqui que aí eu vou amarrar uma fitinha transparente ou linha de pescar alguma coisa ou alguma coisinha de cetim pra pendurar eles ficou esse aqui do presentinho e ficou também esse aqui caidinho então eu não sei se eu deixo ele assim se eu deixo ele assim penduradinho eu não sei como que eu vou fazer mas eu achei que valeu a pena porque ele custou 22,90 aquela a tirinha deles com os quatro então valeu a pena porque aí destacando com 22,90 eu consegui bastante então foram essas comprinhas de Natal e também algumas coisinhas do ano passado pra agregar na decoração porque também não dá pra ficar todo ano comprando porque daqui a pouco eu não tenho mais lugar de guardar tanta coisa né então achei que vai ficar bem legal a árvore ela é grande ela é bem espaçosa então cabe bastante coisa mas também não adianta encher muito que aí acaba ficando poluído mas fiquem tranquilas sigam lá no Instagram se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo porque com certeza eu vou compartilhar tudo com vocês tá bom? deixe seu joinha pra ajudar na divulgação compartilha no seu Facebook pra aquela sua amiga que ainda não comprou a decoração que quer ir lá na 25 e tá sem ideia de onde ir de repente pode ajudar né tá bom? fiquem com Deus meus amores até a próxima e ó acompanha lá pra você não perder nem nada aqui da nossa decoração tá bom? tchau tchau tchau